e aqui eu já troquei uns bicos de injetores desde algum tempo atrás e ele deu um beozinho no sensor de fase aqui, banco 1, é o cabeçote traseiro lá, o sensorzinho está aqui, novo, original, uma peça simples, só que para chegar até ele e retirar ele, é problema, tem que tirar todo o coletor aqui, para ter acesso aqui com a mão aqui para você conseguir, agora para tirar o parafuso dele aqui está sendo muito dose, tem essas mangueiras que ainda está atrapalhando, acho que vou ter que acabar tirando, não sei se eu consigo pegar aqui com a filmagem, olha lá o parafuso lá, não sei se conseguiu pegar aí, mas está a dose de tirar ele, hein? E aí galera, saquei o sensor velho aqui, o novo está aqui já, igualzinho os dois, o novo é genuíno também, vem até na caixinha da Hyundai, agora vamos, está instalando o novo, montar tudo de novo e fazer os testes aí, para ver se vai rodar certinho. Olha o parafusinho aqui, cabecinha Philips e 10, esse cara podia ter feito um Allenzinho para ajudar, né? Com um torque, né? Está difícil focar hoje, hein? Mas é esse aí, vamos que vamos. ó, sensor plugado lá, a gente colocou o novo, né? Da partida, o carro ameaça pegar e não pega. Vou vir aqui, já medi a alimentação ali, está vindo tudo certinho no sensor. Vou tentar desligar aqui, desliguei o sensor, tomada fora, olha lá, tomada fora do sensor. Vamos dar partida. O carro pega. Defeito é no sensor, eu acho, hein? E aí galera, bom dia, beleza? Olha aqui, ó, o sensor de fase da Santa Fé ali, ó, foi trocado essa semana. O carro, depois que trocou os ressoórios, dificuldade de pegar. Várias partidas para pegar. Acabei constatando que o sensor está com problema, a gente instalou o osciloscópio no carro e viu que o sinal está lendo invertido. No caso, esse daqui é o sensor original do carro, deixa eu ver. Não, este... Este aqui é o sensor original do carro. Esse aqui é o sensor que vem da internet. Sensor na concessionária, R$ 1.600, tá? Borrachada é grande. Este aqui foi comprado por R$ 300 e alguma coisinha, R$ 350, por aí. Vem numa caixinha da Hyundai, tudo bonitinho. Está timbrado aqui, ó. Olha, se você olhar lá, timbrado, tudo certinho. Só que o que a gente suspeita? Suspeita que seja um produto falsificado. Né? Não tem a qualidade que deveria ter para o carro funcionar. O que acontece? No osciloscópio, vamos dizer que a leitura do oscilograma seja assim. Só que o que está acontecendo? Ele está lendo o sinal invertido, para a borda para baixo. Então o carro entende que é um outro sinal, o carro acaba não pegando. Beleza? Então a gente vai estar devolvendo para o cliente. O cliente vai ver o que vai fazer. Se vai pegar outro, o que vai ser feito. Aí, ó. Vi até com o timbradinho da Kia, Hyundai. Só que eu acho que, infelizmente, é um produto falsificado. O sensor de fase da... Da Santa Fé aqui, o sensor novo. Como vocês veem ele aqui, ó. Veio num pacotinho. Atiquetinha chique aqui e tudo. Aparentemente, esse aqui parece ser original mesmo. Instalei ele. Pegou tudo de boa, certinho. Vou mostrar para vocês aqui agora o sinal. É, para quem não entende, às vezes é... Vai achar muito estranho, mas eu vou tentar explicar. Esse sinal está valendo invertido no outro sensor. Em vez de ele estar partindo do zero e ir para cima, para a voltagem para cima, né? No pico ali, aqui vai dar, no caso aqui, 5 volts, quase 5 volts. Ele estava indo para baixo. Ele estava valendo o sinal invertido. O carro não reconhecia o sinal. E não pegava, né? De primeira. Aí, a partir de várias partidas, ele acha que ele adotava alguma estratégia de emergência e acabava pegando daquele jeito, né? Agora aqui não, ó. Aqui está... O sinal está certinho. Se pegar o sinal de oscilograma dele, que é o de um carro que está funcionando correto também, é tipo uma comparação, né? Uma foto com uma comparação. Aí dá para ver que está dando o mesmo fazamento. Então o carro aqui está pegando certinho. Beleza? Nosso problema era uma peça com defeito mesmo. Provavelmente falsificar. Vou mostrar aqui para vocês aqui. Vamos desligar o carro da partida. Ó. Vamos dar mais outro para ver. Beleza. Mais um problema aí solucionado. Beleza. 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 Beleza.